O maestro Joban, junto com o maestro Zé Paulo e o já falecido maestro Wilson Mauro, são os três que mais têm trabalhado comigo. Ultimamente, bastante também o Caranho e o Duran. Mas o maestro Joban é o mágico dos ritmos. E este ritmo que você vai ouvir agora é graças a ele. Eu fiz a melodia, mas essa batida especial é dele.